Falei em outras entrevistas, eu já estou focado ainda no Nova Iguaçu, né? Continuo focado, quero ser campeão, né? E depois, quando eu for pra lá começar a treinar com meus novos companheiros, aí sim pensar em ganhar títulos com o Flamengo, né? Mas por enquanto eu estou totalmente focado aqui, então eu soube administrar legal. E se fizesse o gol no Flamengo? É, acho que tinha que comemorar, sem jeito. É a explosão do gol, né? O mais importante. Carlinhos, queria que você pudesse falar sobre esse acerto. Como foi pra você como jogador? Você falou ali no campo que está sendo a realização de um sonho. Queria ouvir de você aqui como é que foi essa negociação, até agora o acerto com o Flamengo e também a sua relação com o Tite. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada, meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente e graças a Deus estou indo pra uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia pra treinar direto, ele me botava pra treinar direto entre o elenco profissional. E isso amadureceu bastante, né? E agora eu estou podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. Eu queria fazer uma outra pergunta pra você, que eu vi vários pontos sobre a sua história, uma história de vida muito bonita, dicas de passagem. E eu queria que você contasse pra gente, você ficou sabendo há pouco tempo, né? Mas você conseguiu dar essa notícia pra sua mãe e como é que foi? Pra ser bem sincero, ainda eu não falei com a minha mãe, não. Nem com a minha esposa eu falei ainda. Eu fiquei muito focado no jogo, porque final tem que jogar com a vida, tentar ganhar de todos os jeitos, porque isso aumenta até o currículo, né? Então ainda, eu não falei ainda, agora todo mundo já está sabendo. Até elas. Não precisei falar, é até elas. E é só comemorar. Mas você ficou sabendo hoje, então? Fiquei. Antes do jogo? Antes do jogo. Uma última questão, o camisa nova do Flamengo é o Pedro. Só essa questão. Camisa nova do Flamengo é o Pedro, e aí? É um excelente jogador, a gente sabe da história dele. A gente está vindo aí pra um ajudar o outro aí, pra Flamengo contestar título. Sucesso. Qual foi o peso da opinião do Tite, se é que teve também na hora do desfecho dessa contratação? Boa noite. Boa noite. A opinião do Tite sempre vai ser considerada e sempre é importante. Mas era um jogador que a gente já vinha monitorando, já vinha observando ele. A gente tinha a possibilidade de fazer o politicamente correto, passar as finais e depois tentar contratar ele. Só que isso colocava em risco a contratação, porque a gente já tinha isso. A gente era sabedor, tinha outros clubes no mercado que estavam atrás dele. Então, entre fazer o politicamente correto e os interesses do Flamengo, a gente compra os interesses do Flamengo, foi a contratação imediata do jogador, mesmo antes de uma final em que ele está contra a gente. Sobre a situação do Gabriel, queria que você contasse para a gente como é que o clube recebeu essa notícia e se você já tem uma noção dos próximos passos em relação a tentar esse efeito suspensivo para que vocês possam ter o Gabi à disposição. Tem uma parte mais técnica que eu não quero me meter, que eu saí... Pode perguntar, meu Deus, perdão. Não, não tem problema. Queria que você falasse para a gente, primeiro, como vocês receberam a notícia de uma punição desse tamanho, de dois anos, e o que vocês têm de informação desses próximos passos para tentar contar com o Gabriel. Vocês o inscreveram na Libertadores, então imagino que tenha uma esperança ainda para essa fase de grupo. Sim, a gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa, mas eu tenho que aproveitar aqui o tamanho da imprensa que está aqui para deixar uma coisa... É para o grande público, que às vezes não entende ou entende... Porque até a gente, as pessoas que entendem que são do mercado, da bola, às vezes se confundem. Deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então ele fez o sangue, fez o teste de sangue, e depois ele foi treinar. Como ele começou os treinamentos, você só pode fazer a sequência das análises duas horas depois que você para o treinamento. Você está descansado. Então isso demorou. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida. Mas tem uma questão central que eu preciso falar. Que ele tirou o sangue e tirou o urino e não teve absolutamente nada. Dito isso, você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê. Que foi muito severa. Muito severa. E até o placar de 5 a 4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. O Flamengo, junto com seus advogados, recorre para o comitê internacional, para a área internacional, em que a gente acredita que num novo julgamento, que você apresenta novas provas, e você tem outros pontos para você analisar e botar das nossas certezas, como isso aí deixar com bastante ênfase, que foi feito o exame de sangue, que foi feito o exame de urina, e que foi uma parte muito mais de relacionamento entre quem estava fazendo essas coletas e o atleta. Mais uma vez, o atleta teve os erros dele, poderia ter amenizado algumas coisas, não o fez, mas daí ter a punição que teve, a gente acha que não procede a injustiça. Você falou com o Gabi, você teve alguma conversa, você e clube, né? Eu já falei, eu já falei, a conversa está entre eu e ele. Mas como jogador? Está bem, está bem dentro do possível, né? Ele está bem dentro do possível. Está continuando a treinar, está fazendo os treinamentos dele, ele sabe que o clube está defendendo ele, e não poderia ser diferente, porque ele estaria defendendo qualquer funcionário e qualquer jogador. E agora é esperar aí o comitê internacional ver o que vai decidir. Ô Grais, houve uma orientação do Tanuri para ele não fazer o exame naquela hora? Uma orientação formal do Tanuri? Ele fez todos os exames. Ele tem alguma coisa errada aí, ele fez todos os exames. Ele fez o exame de sangue e o exame de urina. Talvez, ali quando começou o treinamento, quando começa o treinamento, você precisa de um tempo para fazer esses exames. Talvez tenha demorado um pouquinho a mais aí, as pessoas ficaram irritadas, mas assim, todos os protocolos foram cumpridos. O pessoal aqui fica desse jeito, alucinado. Você falou ali, mas enfim, é um pouco longe para a gente, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos seus gols de hoje, né? Você marcou o gol de número 13 mil da história do Flamengo, qual a importância de ter seu nome marcado assim, já está marcado de diversas formas, mas agora mais essa, marcando gols de número 13 mil na história do Flamengo? É, muito feliz por ter feito o gol 13 mil do Flamengo. Como eu falei, mostra a grandeza que é o Flamengo, a grandeza que é esse clube, e fico feliz por cada marca que individualmente também atinge aqui no Flamengo. A homenagem que fizeram para o Zagallo também, nesse gol 13 mil é muito importante, porque ele foi muito importante para o Flamengo, para o futebol brasileiro, e fico feliz por ter feito o gol de número 13 mil. Pedro, como é que você e também vocês, o elenco receberam essa notícia do Gabigol, um jogador tão importante, vocês já, inclusive, tiveram muitos momentos memoráveis juntos dentro de campo, disputam posição normal, mas o Gabi é um jogador muito importante para esse grupo. Como vocês receberam essa notícia? Vocês chegaram a conversar com o Gabi? É, infelizmente, né, teve essa situação no Gabi, acho que ninguém esperava, mas quero dizer que a gente está junto com ele, junto com a torcida também, esperando esse retorno dele, porque ele é importante, né, para o elenco dentro e fora de campo também, e junto com a torcida, a gente está nessa torcida para o Gabriel, né.